DF Alerta mais uma vez em cima dos fatos. No dia 15 de outubro do ano passado, na quadra 805 do recanto das emas, um ônibus coletivo estava passando em frente a um supermercado quando dois elementos entraram no ônibus, se posicionam e minutos depois eles anunciam o roubo. Um elemento estava armado com uma arma de fabricação caseira calibre .32 e o outro, que por sinal é um menor de idade, estava armado com uma faca. Em determinado momento, uma das vítimas do roubo reage, vai para cima dos elementos e ele é esfaqueado por pelo menos 10 vezes. Após isso, os dois elementos que esfaqueou, que era um menor de idade, e o outro elemento saem do ônibus. Deixam inclusive a arma para trás e a faca que eles utilizaram nas agressões contra o rapaz. A vítima cai dentro do ônibus, os elementos fogem, as pessoas tentam encaminhar essa vítima para o hospital e delegacia para que ela prestasse esclarecimentos. Os policiais da 27ª delegacia de polícia tomam conhecimento do caso através das câmeras de segurança do ônibus. A partir daí, começa uma investigação. Os policiais conseguem chegar aos dois elementos, ao menor e ao maior. Nós não conseguimos identificar a vítima, pois a vítima, apesar de ter sido perfurada por mais de 10 vezes, não procurou atendimento médico e também não compareceu à delegacia. É uma solicitação que eu faço aos meios de imprensa para que essa vítima compareça aqui na delegacia para ser qualificada e ser ouvida em razão dos fatos ocorridos. Esse menor foi qualificado também. O maior, ele tinha 12 dias que tinha acabado de praticar 18 anos. Já era um indivíduo conhecido da delegacia por diversos outros roubos praticados na região. E aí a gente conseguiu colocar ele atrás das grades. Esperamos aí que ele permaneça atrás das grades. E a qualificação do menor será encaminhada desse A2. Como o autor já era um velho conhecido dos policiais da 27ª Delegacia de Política, os caras da CITVIL conseguiram localizá-lo, sabiam onde ele estava. E foi pedido à justiça, através do delegado-chefe, doutor Pablo Aguiar, um mandado de prisão para o dito cujo, para o elemento. A justiça concedeu e os policiais cumpriram o mandado. Ele foi levado à delegacia, ouvido em termos de declaração, e depois encaminhado para o complexo penitenciário da Papua, onde vai ficar à disposição da justiça. Agora, é aguardar que essa vítima procure, não só ela. Se você também foi vítima de algum tipo de crime, procure a polícia. Não se omita, porque a sua omissão pode facilitar a situação do criminoso. DF Alerta, notícia na velocidade certa. DF Alerta, notícia na velocidade certa. A CIDADE NO BRASIL